Como é? Pode se dirigir na Cronipro, agora, gato A Cronipro A Cronipro A Cronipro A Cronipro A Cronipro Vai Come inizio, non c'è male Bello impestato Não sento niente Obrigado. 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 Onde? Mas acho que me são impuntado... E aí? Tchau, tchau. 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 Vamos lá Era só um corte 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.